Ofo Auto Center, peças e acessórios para o seu veículo, pneus, balanceamento e geometria, telefone 3332 2627. Desde o início da semana, os moradores da Rua Luiz Franzói estão convivendo com máquinas, operários, trânsito modificado e vários buracos. O transtorno temporário tem uma boa causa, a conclusão da substituição da rede de água que abastece as moradias da região. A primeira parte da obra foi feita em 2011, com uma extensão de 1.200 metros, desde a saída da ponte Ercílio Deque até a curva da pedreira. Agora, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto iniciou as obras na segunda parte, até o encontro com a BR-470, abrangendo cerca de 1.100 metros. A substituição vai beneficiar não apenas os moradores das proximidades da rua, mas também os que residem no Sertão Verde e no loteamento para as vítimas da tragédia de 2008, às margens da rodovia. Agora, nós estamos finalizando esse trecho, mais um trecho de 1.100 metros, uma rede antiga aqui, trechos de 110 milímetros e trechos de 85, sendo substituída por uma rede de 150 milímetros no material de fofô, que é esse material azul muito mais resistente que o PVC, o material marrão. Um investimento na ordem de 180 mil reais, entre a tubulação nova, maquinário, as pessoas trabalhando, a reposição de toda a areia nas valas, porque precisa ser um material que realmente não venha depois causar danos à rede, e toda a recolocação também do paralepípedo, que já é a segunda fase que vem entrando, e finalizando então a última fase, toda a arrumação das calçadas, que porventura, meio fio, que a gente teve alguma interferência, por causa da sapata da reta escavadeira, ou algum material que soltou e que a gente precisa fazer esse conserto. De lá para cá, o número de habitantes no bairro cresceu, e em horários de pico, se todas as famílias ligassem torneiras e chuveiros ao mesmo tempo, a região ficaria sem água. Com a substituição, isso não acontecerá mais por um longo tempo. Segundo estima o diretor-presidente da autarquia, a nova tubulação, que teve um investimento de 180 mil reais, deve garantir o abastecimento adequado da população, mesmo diante do crescimento do número de moradias. Esse material que nós estamos colocando, e no diâmetro que nós estamos também substituindo essa rede, nós temos aí uma autonomia para toda essa região, mesmo que ela venha crescendo acima daquilo, que é a média hoje que Gaspar cresce. Porque a gente dimensionou já para um futuro bastante longo, e essa água também irá fortalecer todo o abastecimento de água dentro do sertão verde, e também no novo loteamento, na beira da BR-470, junto à rua Carlos Chirão. Toda a logística da benfeitoria foi preparada para que os transtornos fossem amenizados aos moradores. Enquanto a nova tubulação é colocada, as residências são abastecidas ainda pela rede antiga. Além disso, os prazos para a conclusão dos trabalhos foram encurtados. Para agilizar o serviço, o Samai concentrou máquinas e operários, conseguindo concluir a troca de tubulação em boa parte do trecho previsto. O que era para levar 30 dias, deve ficar pronto em duas semanas. A previsão nossa de substituição era ir na ordem na casa dos 30 dias, e depois toda a recolocação do pararepípedo. Nós, aproveitando a semana que foi muito boa em termos de tempo, nós colocamos aqui três retos de cavadeira, uma bobiquete, três caminhões, todo o maquinário e quase toda a equipe de encarnadores do Samai, para que a gente realmente adiantasse bastante a obra. Então, de hoje, sexta-feira, no quinto dia, vai restar muito pouco serviço para segunda ou terça-feira, conforme o tempo também vier a acontecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho